E aí cambada, tô aqui com mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando as histórias dos meus prints do GravaOeste Então vamos lá Esse vídeo vai estar com minha linda voz né Então vamos aqui Esse print aqui foi... Não sei nem quando é que foi esse print aqui, só sei que foi Esse daqui foi quando eu ia fazer um vídeo ensinando como pegar insetos, mas eu não fiz por causa da preguiça Esse daqui foi quando eu estava sendo caçado, estava com o bonte Esse daqui foi no vídeo de corrida que eu fiz com meu amigo Esse daqui foi no tempo que a gangue ainda existia Que eu dominei ela Os caras veio pra cima de mim E tá aí ó, print aí ó Esse daqui foi no tempo que nós estávamos no local que pesca lá, lá nos índios Aí chegou uns caras e nós ficamos matando todo mundo Era da gangue Black Hat Esse daqui foi no local que pesca lá nos índios Desgraçado do Marcos Deixa eu ver Deixa eu ver Mesmo Daqui foi quando Eu peguei meus primeiros 50 strikes Matei 50 Sem morrer Esse daqui Esse daqui não sei porque foi Mas tá aqui Esse daqui foi Quando eu estava com o canal Dash Espada só, massa Merda Esse daqui foi Marcos Desgraçado Deixa eu ver outro aqui Esse daqui foi Não sei nem porque eu tirei esse print Deixa eu ver Daqui era o print pra fazer o vídeo do novo VIP Aí tá aí ó Daqui Foi no tempo que o Caneco era da gangue Deixa eu ver Daqui foi quando eu fui fazer o O vídeo do Desse Red Chapéu aqui Aí eu tirei o print pra deixar Daqui foi lá na gangue Daqui lá na silêncio Daqui foi lá na silêncio Daqui foi lá na silêncio Nós dominamos Nós tinha Nós já Tava com 13 Com 57 Minutos Lá No sprint Baito Aqui Merda Merda Desgraça Não acaba não Daqui foi quando eu fui fazer o vídeo Quando tá rolando a guerra da Mauro E da silêncio Aqui ó Que até é do vídeo Isso daqui foi quando eu fiz meus 6k de kills Que eu targo 300 e poucas horas Aqui ó Deixa eu ver aqui Isso daqui foi Do meu amigo Que ele perdeu a conta Mas recuperou já Quer dizer não recuperou Fez outra Ele perdeu isso daqui ó Desgraçado Isso daqui foi lá na Mauro Nós dominamos Foi com a gangue Carne de porco Que eu tinha mandado Dei a grana pro cara fazer e tal Daqui foi O irmão do meu amigo Perdeu a conta Eu matei ele Aí tirei os prints aqui ó Só pra enviar no message Daqui foi a primeira vez Que eu fui preso Aí eu tirei os prints Isso daqui ó Uma cena foda aqui ó Muito louco Aí eu tirei o print E eu acho que é só Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se inscreve aí Deixa o like Pra ajudar o canal Tá ligado? Então Falou Só isso mesmo Tchau Tchau Tchau